O site ICL Notícias, manutenção de prisão de brasão, enfraquece Lira e afeta a sucessão na Câmara. Tô falando pra vocês, quem saiu fortalecido foi a esquerda e o governo Lula nessa questão aí do brasão. Aliados de primeira hora do presidente da casa lideraram a articulação para soltar suspeito de mandar matar Marielle, mas eles saíram derrotados. Reportagem do Matheus Teixeira e da Vitória Azevedo lá no ICL. Na verdade é da Folha de São Paulo isso aqui, mas legal que tá lá no ICL. A decisão do plenário da Câmara de manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão sem partido, enfraquece Arthur Lira e fortalece o Supremo Tribunal Federal e embaralha ainda mais a disputa pela sucessão do comando da casa, marcada para o início de 2025. Alguns dos principais aliados de Lira encabeçaram as articulações pela derrubada da detenção sob o argumento de que a decisão do Supremo de prender o acusado e mandar matar a vereadora Marielle Franco viola prerrogativas de parlamentares e abre um precedente perigoso. Os críticos da ordem de prisão dada pelo ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes e referendada pela primeira turma da corte afirmaram que a decisão desrespeita a Constituição que permite a prisão do parlamentar no exercício de mandato apenas em flagrante e por crime inafiançável. Ó o Elmar Nascimento, um dos aliados de Lira, que declarou publicamente que votaria pela soltura do Brazão e saiu derrotado nessa votação. O líder do União Brasil, Elmar Nascimento, foi o principal articulador nesse sentido a fim de impor uma derrota ao Supremo e declarou publicamente que votaria contra a prisão nesta terça-feira, dia 9. Outros nomes próximos ao preso, como o presidente do Avante, Luiz Tibé, não participaram da votação nesta quarta-feira, dia 10, para tentar evitar que tivesse os 257 votos necessários para revogar a detenção. O Quacoaco, é o vice-presidente do PT, também se ausentou, tá gente? Importante a gente dizer o que virou o PT do Rio de Janeiro também. Mas vamos continuar vendo aqui. A certa altura do dia, diante da pressão de deputados para derrubar a prisão, até o governo temeu ser derrotado e ver Brazão libertado. Integrantes da base governista previram uma margem apertada de no máximo 10 votos de folga para manter a detenção. Ao final, no entanto, foram 277 votos para manter a decisão de Moraes, 20 a mais do que o necessário. O resultado foi interpretado como um sinal de que Lira e seus principais aliados não têm a mesma força de tempos atrás. Houve um movimento para esvaziar a votação, mas ele não funcionou. Apesar de todas as movimentações feitas pela extrema-direita e por parte do Centrão, a democracia e a decisão do Supremo Tribunal Federal prevaleceu porque ela está ancorada na legalidade, afirmou a deputada Erika Hilton, líder da legenda na casa. Ao mesmo tempo, o resultado foi um indício de que, apesar das críticas ao Supremo Tribunal Federal, a disposição de impor derrotas à corte segue forte na bancada do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não tem a mesma ressonância no Centrão que costuma ser o fiel da balança nas votações da Câmara. Apesar disso, parlamentares ponderam que a comoção social envolvida no assassinato da vereadora também pesou e que os deputados não votaram apenas com a ideia de dar ou não o recado ao Supremo Tribunal Federal e também sopesaram o desgaste que seria libertar brasão. Placar indica que a sucessão de Lira ainda está aberta. A aposta dos deputados é que o placar indicou que a disputa pela sucessão de Arthur Lira está mais aberta do que nunca e o mar tido como favorito do presidente da casa para substituí-lo no cargo, por exemplo, saiu enfraquecido na avaliação dos parlamentares. Essa postura também gerou atritos com o governo, que anunciou que orientaria a favor da manutenção da prisão. Na terça, Nascimento disse a interlocutores que era preciso ter coragem para defender os deputados e que se ele não tivesse condições de defender a prerrogativa dos parlamentares, ele não teria condições de ser um dia eleito presidente da casa. Ele também afirmou que não tinha receio de uma postura contrária à manutenção da prisão que pudesse trazer desgaste à sua candidatura. A interlocutores ele lembrou que o próprio Arthur Lira foi um dos poucos parlamentares que votou contra a cassação do ex-presidente da casa, Eduardo Cunha, e mesmo assim foi reeleito na presidência com votação histórica. O deputado Antônio Brito, do PSD, também candidato à presidência por sua vez, viu seu partido sair vitorioso ao votar em peso pela prisão, assim como o MDB, que tem o deputado Esnaldo Bulhões, do MDB, como postulante à sucessão de Lira. Marcos Pereira, do Republicanos, outro nome cotado na disputa, também não votou. Então é isso, né, queridos? É isso aí. Lira enfraquecido. O ICL adora pegar no pé do Lira, mas essa matéria está bem correta, que é a matéria da Folha de São Paulo, na verdade. Mas legal aí a mídia alternativa abordando as questões aí do Congresso. Eu acho que...